Uma, duas, três, 90 mil mudas foram plantadas no Jardim Cerrado 4 em Goiânia, mudando o cenário dessa área que foi degradada durante 15 anos. Uma mudança que agradou a população. É um sonho antigo, sim. Realmente está ficando muito bonito. Eu gostei. A ação de plantio contou com a participação do prefeito da cidade, Rogério Cruz, e da primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz. Juntos, eles plantaram uma muda de tamarindo. É uma região que tem muitas áreas públicas e que nós podemos trabalhar bastante para trazer o verde para a nossa cidade e que reflete em toda a nossa cidade o arborizaginho. Agora, é claro, nós queremos que Goiânia se torne, de fato, a capital mais verde do mundo. Nós somos a primeira do Brasil e a segunda do mundo e queremos tornar a primeira do mundo. Para isso, temos trabalhado bastante. A ideia é recuperar uma área que antes era utilizada para o descarte de lixo. Tornar essa área, a natureza dela original, que é para poder fazer a drenagem da água, da chuva, no solo, a recomposição do lençol freático e a sensação térmica nessas ilhas de calor que tem formado em Goiânia. Essa ação faz parte do projeto Arboriza Gin, que está na terceira edição e que já plantou mais de 292 mil mudas de árvores. Com o plantio de hoje, a capital alcança a marca de 382 mil mudas plantadas desde 2021. É um trabalho que é constante. Em todos os momentos, nós temos aí as mudas preparadas e no momento exato, como é o momento agora, período chuvoso, iniciamos os plantios. Foram plantadas mais de 100 espécies de árvores, entre elas as pés de manga, goiaba e mudas nativas do cerrado, como ipês, pequizeiros, jatobá, cagaita e até sete copas africana, que é uma espécie rara e é a única em Goiânia. A Agência do Meio Ambiente já definiu estratégias para assegurar que as plantas cresçam. Vocês vão notar que as mudas que estão sendo plantadas aqui hoje, elas têm no mínimo um metro e meio de altura, outras aí superando os dois metros de altura. Então, já são plantas que exigem um cuidado pouco menor, devido a essa área ser muito grande, muito extensa. Então, contamos também com a população para fiscalizar, para não ter nenhum tipo de dano, nenhum tipo de vandalismo nessas mudas. E a Prefeitura também vai fazer o monitoramento local. Essa preocupação com o meio ambiente não é só dos órgãos públicos, mas também das novas gerações. É importante para ter mais ar. Para que precisa cuidar? Para crescer e ter sombra. Durante o evento, o prefeito de Goiânia também falou sobre o empréstimo de um bilhão de reais que pretende contratar junto ao Banco do Brasil. A proposta está em análise na Câmara Municipal. O dinheiro será usado em várias áreas, principalmente na infraestrutura. Mobilidade, educação, saúde, como vocês têm visto. Então, ninguém pode negar que a Prefeitura de Goiânia tem muitas obras para o Goiânia. Isso é verdade. Ninguém pode negar isso. Aliás, a própria imprensa pode mostrar, pode mandar toda a cidade, que temos obras em todos os lugares. Obrigado.